Boa tarde, família. Boa tarde, meus amores. Meu marido me chamou ali. Eu vou ali ver o que ele quer falar comigo. Mas eu acho que é sobre a água do carneiro hidráulico. Então, ele até mandou um videozinho pequenininho para mim, mas eu quero ir lá mostrar para vocês. Então, vamos lá mostrar? Que parece que a água do carneiro hidráulico já está chegando lá no quintal de onde seria a nossa casa, a construção. Olha, minha planta, está vendo o calor do sol? Queimou toda ela, tá? Queimou toda. Eu troquei ela de lugar, coloquei para cá e depois eu vou tirar essas folhas velhas. Fiquei muito triste, viu? O sol está muito quente. Agora que ela está na sombra. Cuidado para não pisar por cima dos pés de jabuticaba. Ele plantou aqui uns pés de jabuticaba. Aí ele está falando, está gritando para mim de lá assim. Cuidado para não pisar nos pés de jabuticaba. Tem goiaba nova aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vem comigo para esse video que eu vou mostrar para vocês. Esse é o pé de goiaba grande. E esse aqui, ó, está nascendo aqui outro pé de goiaba. E ali na frente, ó, outro pé de goiaba. E nós não vamos tirar esses pés de goiaba. Vamos deixar. E agora, olha lá o que ele plantou. Está vendo o pé de jabuticaba? No bar aqui em cima. Olha, tem mais um pé ali, ó. Aqui em cima. Quando a gente abriu esse platô, tinha dois pés enormes de jabuticaba aqui. E aí nós cortamos, ó. Está vendo ali? Então nós cortamos. Aí agora está aparecendo um monte de muda. Com certeza, essas mudas são a raiz da jabuticaba antiga. Que está debaixo da terra ali, lançando mergulhão e dando muda. Olha ali, ó. Aí ele plantou uma aqui. Fala oi, meu amor. Oi. Ele plantou uma aqui. Aí ele plantou uma ali, ó. Ali. Lá. Lá na frente. Os pés de jabuticaba. Tem sete. Tem sete. Hã? Sete pés. Sete pés de jabuticaba? Um, dois, três. E mais quatro aí na sua direita. Que legal, gente. Ali, ó. É aquele pé de goiaba que estava preso na varanda. Nós replantamos para ali. Meu more, né? Aqui tinha esse pneu velho, ó. E ele plantou a mudinha de jabuticaba. Gente, olha a picareta dele jogada ali no chão, ó. Olha, está tão quente, está tão quente, gente. Outro pé de jabuticaba ali, ó. Que ele plantou. São sete. Ao todo. Para lá tem mais, ó. Lá onde você vê um montinho de terra, é pé de jabuticaba. Aqui, esse lugar onde eu estava varrendo aquele dia. Já dei uma varridinha mais ou menos, mas preciso varrer mais, né? Opa. Vamos lá. Vamos lá ver o que ele está aprontando. Para você que está chegando agora nesse canal, nós largamos tudo na cidade e viemos morar na roça. Eu, meu esposo e meu cachorro, o Max. E aqui, esses dois cachorrinhos, ó. São dois pretinhos. Colocaram na nossa porta e nós adotamos eles. E aqui nós estamos tentando fazer o sítio ficar habitado. Esse sítio é da minha família há muitos anos. A minha avó deu para mim. E ficou abandonado por causa das nossas responsabilidades lá, onde a gente tem a nossa casa. E nós resolvemos voltar. Primeiro lugar para cuidar da minha mãe. Tenho 80 anos. E segundo lugar para fazer esse lugar ficar habitável, né? Então, a maior dificuldade para nós aqui sempre foi a água. Porque a água daqui, ela é puxada na bomba. E quando liga a bomba para puxar a água, meus irmãos, essa água se torna cara, porque você tem que pagar a conta de luz, né? Então, meu esposo teve a brilhante ideia. Aprendeu na internet, no YouTube, né? No YouTube. Hã? No YouTube. Aonde que você aprendeu, mamãe? Na escola do Tutube. Sobre o que você aprendeu? Conta para todo mundo. Fala oi com quem é novo no canal, quem está se inscrevendo agora. Oi, você. Dá um joinha, comenta e ajuda o canal. Estamos aqui com carneiro hidráulico de uma polegada. Reduzi até chegar aqui em meia ou também em uma polegada. E está aqui jorrando aqui, olha. Estou no quintal. Mas o meu projeto, eu já encomendei um carneiro com duas válvulas. Para ficar mais forte. Não é de quatro válvulas? Não, de duas. Ele vai chegando a de quatro, gente. Espero que a de duas resolva. Tá, levanta a água para nós vermos. A paz do Senhor Jesus para vocês, meu irmão. Saúdo vocês com a paz do Senhor. Olha lá, ó. Ela ainda está fraquinha para mim. Mas já enche uma caixa d'água. Com certeza enche. Se ficar assim, ó. Vazando toda hora na caixa d'água, já já está cheia. É isso que eu... E custo zero, né? Gente, eu estou muito feliz, agradecida a Deus, por essa água aí. Porque se você... Eu vou fazer uma panorâmica aqui para vocês darem uma olhadinha. Vem comigo. Vem comigo que eu vou virar aqui a câmera para vocês. Gente, olha como eu estou suando. Está muito calor. Pronto, mamãe. Pode explicar. Aqui, ó. Isso aqui é de uma polegada. Eu coloquei uma redução para a meia, para caber na mangueira. Mas tirei da mangueira, olha aí como é que ela vem. Ela vem assim, ó. Em socos, né? Vem um pouquinho e para. Vem um pouquinho e para. Mas quando eu coloco a mangueira, aí ela já chega contínua. Entendi. E aí você vai diminuir para essa mangueira verde que está aí, né? É, vamos ver. Vai depender. Cadê? Faz aí para eu ver. Eu quero escalar uma caixa d'água ali em cima. Aí tem que chegar assim lá. Se chegar assim, eu espero com de duas válvulas que chegue. Aí chegando, porque ali é mais alto, né? Aham. Em chegando, aí é o meu 10. Porque eu coloco uma caixa d'água lá em cima, deixo enchendo. E quando eu quiser molhar, a gente molha até com mais força. Olha lá, gente. Eu acho uma riqueza tão grande. Essa água correndo aí direto, a custo zero. E hoje nós vamos deixar aqui correndo a água para molhar essa grama. Vê como que o calor mata a grama e as plantas. Pé de limão siciliano ali atrás dele. É tudo precisando de água. Meus coqueirinhos ali quase morrendo ali no meio. Está tudo molhado. Vamos deixar essa água correndo aqui, né? Não sei que a conta da sedai pode ser alta. Não, essa é de graça, mamãe. Não vai apagar a luz, a light? Não, não vai apagar. É? Não, não. Não é? Rapidinho vai encher. Sim. Então, meus amores, aqui no sítio Felicidade, a gente morou 18 anos fora. Não fomos nós que cuidamos aqui durante 18 anos, né, more? Isso. Nós temos a propriedade, é nossa, minha avó deu para nós. Mas nós não cuidamos aqui 18 anos. Então, por isso que ficou assim, ó. Está vendo? Aqui tinha uma casa que nós derrubamos porque a casa estava perigosa, uma casa muito antiga. O quintal já estava todo com cupim. Então, agora a ideia nossa é futuramente, mais tarde, fazer uma casinha aqui para nós. Mas estamos ficando lá em cima, ó. Lá na casa, mostra a casinha. Lá em cima que nós estamos ficando. Meu amor, ele está reformando, fazendo uma varanda de eucaliptos lá. Vocês vão ver aí nos outros vídeos do canal, ele carregando aquelas toras monstruosas de eucalipto, né? Para poder fazer a varanda. Então, eu queria que vocês entendessem que a luta aqui, ela é diária. É diária a luta nossa aqui. A luta não para, né, mamãe? Não para. Uma visão panorâmica. Então, meus amores, aqui é só uma partezinha do sítio. Ainda tem lá para o alto do morro e lá para a beirada da rua e o outro lado da rua também. Então, nós temos muita coisa para fazer aqui. Muita coisa mesmo para fazer. O meu sonho é esse canal dar certo e sustentar todo esse projeto aqui. Esse é o meu sonho. Então, por isso, nós estamos aqui lutando, né? E vencendo a cada dia para poder fazer do Sítio Felicidade um lugar habitável. Esse nome eu coloquei. Eu já morei aqui, criei meus filhos aqui há muitos anos atrás. Antes de eu conhecer meu esposo. E eu coloquei esse nome, Sítio Felicidade, por causa dessa ansiedade de ser feliz, né? Que todos nós temos no nosso coração. Então, dá uma olhada nesse sítio como está. Grava bem no seu coração. Porque futuramente vai estar tudo mudado, tudo diferente. Já temos até água, né? Na pressão. Isso é muito glorioso, muito maravilhoso ter essa água na pressão aí de graça. Muito bom mesmo. Muito maravilhoso. Eu quero agradecer meu amor, que fez essa água acontecer aqui, Valtinho. Quero agradecer vocês que cavaram, mexeram lá, colocaram o carneiro hidráulico, cavaram lá no lago. Tem vídeo aí no canal, vocês podem ir aí e ver os vídeos do canal que falam sobre essa água poder chegar até aqui. Até aqui. É uma vitória muito grande. Muito grande mesmo. E nós estamos esperando uma chuva, né amor? Será que hoje ela veio? Não está com cara. Não está com cara, né? Ontem, antes de ontem, estava com cara, mas também não veio. Não veio também, né? Relampejou, trovejou e nada de chuva. E nós estamos aqui no calorão, gente. Calorão. Quem sabe, né? Jesus promove para a gente uma piscina bem grandona para a gente sobar banho. Ô glória. Eu creio, tenho fé. Vamos fazer a nossa piscina onde? Aqui? Não sei. Ah, ah, ah. Não sei. Vamos mandar cavar. Se Deus quiser. Então é isso. É isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês essa água maravilhosa. Mostra a água para ele. De novo. Essa água maravilhosa. Mostra de novo. Eu não canso de olhar. Olha, tem um tempo que eu estou conversando aqui. O balde já encheu. Explica que essa água não é de bebê. É, essa água ela vem de uma fonte lá no outro lado do morro com o vizinho. Essa fonte enche o lago. E o lago aqui como é mais baixo do lado de cá faz um corregozinho que faz fronteira com nossa área aqui, nosso terreno. E lá tem criação de boi. Então a única coisa que suja a água, entre aspas, é o boi. É o boi. Mas não tem... As plantas é maravilhoso. É, e não tem esgoto, não tem nada assim que polua, tipo esgoto humano, essas coisas assim, não tem. Sim. Então é uma água relativamente limpa, mas tem essas coisas do boi, né? Então para a gente não serve para beber. A gente já compra água para beber e usa a água do nosso poço artesiano para lavar roupa e essas outras coisas, né? E o nosso poço é limpinho, tá? E o nosso poço é uma benção. Eu acho que até pode ir para beber, eu vou até fazer uma... Eu creio que sim. Vou fazer até... Mas é bom fazer análise que a gente tem que fazer aqui, né? É, fazer uma análise antes de beber. Por enquanto ainda não tive coragem. E essa água aí era o que estava faltando aqui por causa das plantas, né? Para molhar as plantas. Para as plantas poderem crescer bem, né? E a gente quer ver essas plantas maravilhosas. Quando eu falo plantas, são frutíferas também, né? Frutíferas. E a gente quer formar esse sítio aqui. Fazer ele ficar lindo como era no tempo da minha avó, né? Tá bom. Viu? Essas plantas hoje já foram aguladas, hein? E vamos deixar essa água correndo aí, né, Mori? Para até amanhã. Não. Vamos sim, Mori. Deixar a água correndo, molhando a grama. Não, Mori. Vai sim, vai deixar. Aproveitar o carneiro e... Para molhar essa grama aí. Está tudo seco. Nossa. Não é seco não, porque eu coisei, como é que é, eu coisei. Aí tem grama seca. Mas aqui está verdinho. Então é isso, né, Mori? É. Vamos despedir? Mas onde você está, está seco. A grama está toda seca, Mori. É que você não quer vir enxergar. Isso é bom. E aí essa grama, gente, morreu justamente por falta d'água. Quando eu morava aqui, eu aguava essa grama. Mas ela morreu muito por falta d'água. E para a gente não comprar caminhão de grama, a gente precisa molhar essa grama. Molhar bastante essa grama para ela poder vir, para ela poder sobreviver. É isso, né, Mori? É. Olha lá meu pé de jabuticaba, que já está acabando a jabuticaba, né? Já está acabando. E já está caindo a tardezinha aqui, ó, no Sítio Felicidade. Gente, hoje eu não consegui vir cá para fora durante o dia. O calor estava tremendo, 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 tremendo. Muito quente mesmo. E a lua já até saiu, ó. Olha lá a lua. Então é isso. Então é isso, meus amores. Graças a Deus essa água está aqui. Eu estou amando. Graças a Deus por cada um de vocês que está aí. Eu sou a missionária Luciana. E ele é o pastor Vanderlei, né, mamore? O pastor Vanderlei. Nós estamos aqui nesse sítio já vai fazer um ano. Já fez um ano, aliás. Nós largamos tudo na cidade e viemos morar aqui no nosso sítio. E estamos aqui na dispensação de Deus para fazer aquilo que Ele ordenar a gente a fazer. Aquilo que Deus mandar, nós estamos prontos para obedecer, né? Que Deus abençoe esse Brasil maravilhoso. Que Deus abençoe a África. Que Deus abençoe os países do mundo, né? A faixa de Gaza, Israel, os palestinos. Que Deus abençoe cada um de nós, né? Que nós estamos vendo tanta coisa acontecer. E nós precisamos é de paz. Viu, meus amores? Paz na tua alma. Paz para a tua família. Paz para todos nós. Beijo no seu coração. Paz para todos nós. Paz para todos nós. Paz para todos nós. Para. Para, Bob. Está um calor gigantesco. Enquanto não faz nossa piscina, vamos na mangueirinha. e arrefecer o calor. E a água está super gostosa. A água do nosso poço artesiano. A água do nosso poço artesiano. Essa não é a água do carneiro hidráulico, né? Já nem, né? Essa água do nosso poço artesiano. Veja essa cena toda aí. Vamos ver se hoje chove. A água do nosso poço artesiano. Está gostoso aí? Muito bom. Maravilhosa. Muito quente o dia hoje, né? Hum! Poeira, gente. Vento de poeira. Ah, espera aí. Não é daí não, amor. É daqui de trás que está vindo a poeirada. Gente, vai chover muito. Lavando sapato de chinelo. Mas vai tomar banho de chuveiro, né? Claro. Ah, dá. Tchau, 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 tchau.